Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha fofa, tudo bem com vocês por aí, né? Graças ao nosso bom Deus, com os gatos, tá tudo bem? Comigo, com a Matilde, o cara preto aí, o CP7. E o nosso amigo Marquinhos, que tá ali com o zóio regalado, tendo o Tando Branco. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E onde que eu tô, meu franco? Eu tô aqui na terra da vovó. Estamos aqui a 3km do nosso cliente. Hoje, segunda-feira abençoada, dia 28, né? 28, deixa eu ver, 28. 28 de 9, 22, 2022, meu filho. Hoje é segunda-feira abençoada, 11 graus a temperatura local, com a nossa altitude em 56 metros. Terra baixa. Positivo e operante. Estamos nós aqui na M20. Estamos aqui, isso aqui é caminho ali do Eurotúnior. Vamos carregar aqui... Ainda bem que é caminho, né? Vamos carregar aqui em Ashford. Depois andar aí mais uns 2 ou 3km aí, fazer a alfândega. Lá naquele lugar grande, isso quando eu morro assim, né? Ashford. Depois vamos passar pelo Eurotúnior e vamos... A carga é pra Barcelona. Só que nós vamos ter que fazer a alfândega lá na Rolanta. Aí você me pergunta, não Marcão, por quê? Aí eu te respondo, não sei. Tá bom, meu pô, meu pô? Vamos virar vocês pra frenteira, ó. Pronto. Vocês aí viradinho pra frenteira. O sol tá brilhando bonito aí, viçoso. Aí na nossa frente. A nossa cara. É... Ó a prima da Matilde Portuguesa. Vamos sair aqui à esquerda. Vamos sair aqui à esquerda. Da M20. Tá marcado pra eu estar lá a meio dia, né? Mas só que... Só que eu vou chegar mais cedo, vai que eu pego trânsito parado aí. E aqui na Inglaterra é obra pra isso. Vou pegar aqui a primeira saída. Já estamos aqui a 700 metros. É mesmo saindo aqui, estamos lá. É melhor chegar mais cedo do que atrasado, né? Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Vou chegar a segunda Matilde aqui às 10h57. Cadê o Jair? Cheguei nem parar o cara preto. Cheguei na primeira saída. Saí na rotunda. Daqui a 600 pés na rotunda. Seguir pela terceira saída. A 180 metros. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Terceira saída. Depois, então, chegue em seu destino. É aqui do lado. Já cheguei, né? Já chegamos. E já volta, hein? Já volta, hein? Bom, meu povo e minha pova. Carguita feita. Meio dia e 18. Cheguei aqui. Foram logo carregando. Beleza demais da conta. Assim é que é bom. Mas isso aqui é bom, menino, menino. Vamos ali... Vamos ali... Fazer alfândega. Mas não agora. Porque ainda eles vão demorar a mandar o tal do LRN, sei lá, das quantas. Então a camisa 10 mandou aqui... Mandou aqui o lugar pra eu ir onde tem o parque. É lá pertinho, ó. Mesmo do lado. Mesmo do lado. Deixa eu pôr aqui as coordenadas. Porque eu não sei bem ao certo onde que é. Uma vez que eu estive lá foi de noite. Tem umas quebradas meio malucas lá. Vou atravessar hoje aqui pra França. Não vai, não. Ele não vai, não. E vou dormir lá no parque lá do Eurotúnel, meio do outro lado. A camisa 10 já disse aqui. Não tem que dormir em calais. Exigência do cliente. Positivo operante. Manda quem pode obedecer quem tem juízo, meu filho. Não é nada. Temperatura 18, graletas. É escanear bonita, menino. Trem bonita, hein. E lá em casa. Bom, estamos chegando aqui no parque. Esse parque é novo. Uma vez que eu vim aqui, isso aqui era uma tristeza. Esse parque aqui. Daqui da rua aqui, da estrada aqui. Deu pra ver o parque. Vamos entrar por aqui. Olha, árvores de Natal ali, viu? Vamos vender árvores de Natal. Há 200 metros. Entre na rotatória. Olha, não sei se esse parque aqui é Snap ou se não. Duas horas é de graça, né? Duas horas e um já tem que pagar. É. Não tinha nada disso quando eu vim aqui, cara. Isso aqui era um parque ali que você tinha que fazer marcação pra entrar. Isso já tem pra ir uns três anos. Não tinha esses prédios, não tinha nada. Aqui era só marcos. Quarta saída. Parque terra batida, todo lascado. Deus do céu. Faça o retorno na rotatória pegando a quarta saída. Pera ali, essas coordenadas aí tá esquisita. Essas coordenadas aí tá mal. Tá mal. Tá mal, meu filho. Tá mal. Olha o parque aqui, ó. Que grande, hein, menino? Ficou grande esse troço aqui. Pegue a quarta saída. Novo cálculo da rota. Faça o retorno quando possível. Depois, entre à esquerda na rotatória. Ah, não é Snap, não. Ah, não é Snap, não é Snap. Bom... Um lugar aqui longe de um frigorifiqueiro e pronto. Né? Um lugar aqui. Vamos ficar já aqui, ó. Pronto. Vamos ver quais são as próximas ordens. É isso aí, meu porra, minha pova. Estou cá na terra do francês. Saí do comboio ali agora. Tive que dormir lá na... Lá na... Na alfândega lá em... Não pararam pra sair daqui mais não, meu filho. Vou ter que fazer nove horas de descanso aqui. Aí passou um rádio lá pra não sei quem lá. Entrou em contato com não sei quem lá. Descer a chefia ali. Aí eu falei... Não, pode ficar aí. Eu pensei que eu não precisava nem ter falado com ninguém que tá aqui. Eu não saía. Não podia chamar quem que fosse. Caralho. Caralho. Mas já estamos aqui na terra do francês. Vou parar aqui agora pra tomar uma banhoca. Porque... Ontem acabou que eu não consegui nem tomar banho. Ali não tem lugar pra tomar banho. Agora eu tomo um banho aqui de grátis. Positivo e operante. São agora... Oito e meia. Oito graus a temperatura. Aqui em Calais. Menos nove metros a altitude. É baixo, hein? Tá negativo. Pegue a segunda saída. Sua passages. E... Dizão 8 da... Cheio. Neste. Nada. Neste. Neste. Leste. Uh. Leste. Teste. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, vamos entrar aqui nessa... Escapar aqui um pouquinho pra colocar aqui a... Tacógrafo aqui pra Bélgica. Pra Bélgica. Local inicial... Bélgica. Já colocado, eles também colocou aí pra Bélgica, esse Vanstenberg. 400 metros. Estamos na... Vamos adentrar na terra do Bélgique. Vamos entrar na terra do Bélgica. Com nevoeiro, ó. Com nevoeiro. Tá aí a placa já, ó. Bélgique. Bélgica. 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 Gente, era outra máquina. Era uma nojeira a outra máquina. Nó. Dava problema demais a outra máquina. Tem vídeo gravado aí, tinha até que comprar. Às vezes a máquina travava. Tinha que tirar uma outra máquina ali, numa máquina ali. Até ali, ó. Vende ali. Onde eu saí dali agora Era uma chatice, pelo amor de Deus E pra entrar na Alemanha também Nossa, agora essa máquina aqui Vale pra Bélgica e pra Holanda Próxima fronteira Vou ver aqui quantos quilômetros 175 quilômetros A próxima Próxima fronteira 175 km Meu filho É rapidinho Já 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 a gente passa Faltam aí 248 quilômetros Nosso cliente, mais 3 horas e 33 minutos Segunda Matilde Nossa média Ela vai aí em 24.1 litros A cada 100 quilômetros rodados 414 litros Consumidos Com 1.700 Quer dizer, né 1.719 quilômetros rodados Abastecemos lá em Pamplona 4 graus a temperatura Baixou mais aqui Com esse nevoeiro E vamos seguir em frente Puxa aí E aí Gente, o nevoeiro Tá que tá Misericórdia Rapaz, mas esse nevoeiro Tá forte mesmo Misericórdia Olha Jesus Agora Estamos enxergando aqui Sei lá 40 metros pra frente Aqui Agora deu uma melhorada Agora deu uma melhorada Mas ali passou um bolsão ali Que Meu Brasil Meu Portugal Perigoso, né Ainda bem que é pista duplicada Aqui São pistas simples Então ainda era pior Nossa Deus Tem uma pista simples É Ainda bem que deu um bolsão Só agora Agora Estou enxergando aqui 300 metros pra frente Aqui Chegou Chegou A hora da Holanda Olha aí A plaquinha da Holanda Vamos aqui Aqui é fronteira Netherland Netherland É a famosa Holanda País baixo Com sua altitude Hein Vamos ver Menos 15 metros É baixo Hein É baixo Hein Ó Era não ter parado aqui Ó Pô Holanda Aqui no tacógrafo Eu esqueci Holanda não Né Que aqui não aparece Holanda Aqui parece Aparece Países baixos Esqueci mesmo Esqueci completamente Meu filho Meu Brasil Meu Portugal Vamos aqui A encerração Passou Um pouquinho Embaçado aí Pra frente Bem no lado Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui Pra colocar esse negócio Países baixos Pra Será que na frente A gente tem até Fiscalização E ainda Marcão Leva um multão Né Marcão Não quer levar Multão Não Barbaridade Fazer Perceber Parar aqui É É Cinco segundos Quer ver? Ó Cinco segundos Conta aí Deu mais do que cinco segundos Né Cadê os países baixos Gente Sumiu Só pra fazer Passar vergonha Meu Brasil Aqui ó Países baixos Pronto Deu com uma segunda aí Contou Marquinhos? Ah Cortei não Cortei não Vamos ver se a galera Contou aí Coloca pra nós aí Mas deve ter dado aí Sei lá Quinze segundos Vinte segundos Talvez É Autoestrada A4 Caminho Caminho aqui de Roterdão Ou Roterdã 72 72 72 Clientes 72 72 Quilombros Falta ali pro agente Afandegário Vai entender né Tem que vir cá Na Holanda Pra descer lá Pra Barcelona Fazer o que né Fazer o que né Fazer o que O cliente mandou Pagou Acabou Ha ha Vai nada Aqui na terra do holandês Daqui a pouco Nós estamos passando Essas fronteiras Tudo de novo Vamos ver se a gente Consegue dormir Em terra francesa Hoje Não sei Vamos ver Vai depender Que tal Fandeg agora Aqui né Se não demorar Muito tempo Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde é que eu filmei aquela torre alta? Até parei aqui que um pneu de um caminhão explodiu aqui. Eu achei que tinha voado um pedaço aqui no cara preto aqui. Ah, não. É aqui mesmo que eu tenho que continuar. Aqui mesmo. Para a esquerda. Para a esquerda. Atravessar aqui. Passar por cima aqui da autoestrada. Quem lembra desse vídeo aí? Vim fazer alfândega aqui também. Mas foi para descarregar na Alemanha. A 30 metros dobre à esquerda. Opa, é suado. É suado. A alfândega é um tal de Geodes. Esse Geodes é grande. Tem muito desses Geodes. É uma transportadora também. Ou um transitário, será? A 300 metros dobre à direita. Entre na próxima à direita. É isso mesmo aqui, ó. Columbus Tratt. O nome aqui da rua. Columbus Tratt. É o que está aqui. Você vai chegar no destino em 250 metros. Já a região portuária aqui, já. Logis. Geodes é que lê. Geodes. Você alcançou seu destino. Opa, esse caminhão aqui, ó. Vou deixar o cara preto aqui, porque ali está meio embaçado ali. Vou deixar o garoto aqui. Ah, meu filho, obrigado, hein. Saiu mesmo na hora certa. Bom, meu povo e minha pova. Estamos aqui vazio. Ó, vazio. Ó, meu Deus do céu. Vazio, Jesus. Estamos aqui com a floreca feita. Uma horinha aqui. Não chegou nem uma hora, não. Não chegou nem uma hora. Não chegou nem uma hora. Dobre à direita. Foi 56 minutos. Vamos sair por aqui. Vamos vazar aqui da terra do holandês. Vamos fazer aí, passar aí por, por mais, fazer um retorno aqui, né, na, 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 na... Como é que fala, gente? Ah, filho, fecha não. Deixa eu sair aqui. Na próxima, à direita. Ah, fechou por quê? Abre aí, filho. Valeu, filho. Obrigado. Nós vamos fazer o caminho reverso, né, mas... Só que nós vamos pegar uma outra autoestrada ali, não. É ali a... Que vai pro Eurotúnel, não. A 16, não. É outro. Depois nós vamos pegar ali a 1. Sentido Paris. 80 metros. Dobre à esquerda. Passar aqui a Holanda, a Bélgica, a Bélgica, a França. A 30 metros, dobre à esquerda. Ó, uma pouquinho de aluguel ali, ó. Caída. Tá limpando. Tava bem passado, não cheguei aqui. Nevoeira. Agora tá indo já. Tá limpando o tempo. Beleza, Creuza. Antwerpen. Mas tava um trânsito, menino, Antwerpen. Ainda mais pra quem tava sentido sul. Eu tava pra norte, né. Ainda peguei ali um trânsitozinho ali. Mas pra quem tá sentido sul, meu chapéu. Menino. Foi um acidente que teve. Olha lá a torre lá que eu tava falando com vocês, olha lá. Olha lá a torre. Quase duzentos metros de altura aquela torre. Parabéns. A docentos metros, mantenha à direita. Então é isso, ó. Falando que tava limpando, agora escureceu de novo, olha aí. Barbaridade, hein. Eu vou fazer, mas é o seguinte, então. Eu vou é passar a regra, fechar a conta desse vídeo, posto de operante. Só com imagens aqui da A15 Holanda. Que eu me desperto de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade, trazer mais. Lembre-se, se for beber, não dirige. É só dirigir, não beba. E tudo de bom. Pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marregão no Estradão, lá no Instagram. Também no TikTok. Me sigam, me acompanhem lá, meu povo. Me afoba. Pra você que assistiu o vídeo até o final. Me aturou, me aguentou e gostou do vídeo. E não é inscrito. Ô, meu amigo, minha amiga. Não perca tempo. Se inscreva aí e ative lá as notificações lá. Todos. Botãozinho lá de todos. Tá bom? Beijão no coração e tchau. Fui. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.